Você tem certeza de que já sabe o que vai dizer, Daniel? Sim. Sim, eu tenho sim. Bom, então mãos à obra. Vou avisar a meus homens para que tenham tudo pronto. Espero na sala de reuniões. Sabe que tudo depende dessa ligação, não é? Matias, por favor, não me deixe mais nervoso. Não é minha intenção, Daniel. Mas é a única chance que temos. Pronto. O que você quer? Branca, tenho uma informação. Qual informação? Não sei como fizeram, mas os Monterhub conseguiram mais dinheiro. É uma pontinha grande. E acho que podemos desviá-la como as anteriores, mas eu não sei como fazer sozinho. De quanto estamos falando? De uma pontinha importante, acredite. Perfeito. Deixa comigo. Não vai conseguir. Mudaram todas as senhas. Eu preciso que me diga como fazer. Está bem. Mas faremos juntos. Eu não quero que você jogue sujo, Daniel. Até agora não fiz isso. Porque não tenho dinheiro para conquistar a sua queridinha Adrianinha. Então, quando nos vemos? Oi. Alguém te seguiu? Não. Continua suspeitando de mim, apesar do que eu estou prestes a fazer? Talvez não tenha percebido que alguém te seguiu. Se tivesse alguma suspeita, não estaria correndo esse risco. Está bem, está bem. Cala a boca, Daniel. Chega. Não vamos perder tempo. Abre o seu computador e me envie os dados que eu te pedi. Princesinha. Matias? Ah, não precisava vir até aqui trazer os remédios. Eu sei. Mas quis aproveitar para te ver um momento a sós. Eu sabia que a minha tia Constância não estava. E assim, pelo menos, posso te beijar se tem ninguém de olho. Então, eu vou dar um jeito da Constância me deixar sozinha de vez em quando. É? É, para receber o melhor remédio, que é você. Eu já vou, tá? Não, não, não. Não vai, não. É que hoje é um dia decisivo. O Daniel deve estar com a Branca fazendo a transação para poder prendê-la. Ai, não deixa de me avisar quando pegarem ela. Tá, eu te aviso. Escuta, peraí. O que vai acontecer com o Daniel? Nós não sabemos. Mas sabe por que fez tudo isso? Imagino que por ambição. Por ambição e por você. Como assim por mim? Queria ser rico para poder te conquistar. Desde que soube que era filha do meu tio. Pensou que sendo homem com dinheiro poderia ser digno de você. Nossa, mas que coisa idiota. Eu sou uma Adriana, não a Roberta. O que que deu nele? Tudo bem. Ai, desculpa, desculpa. Não se preocupe, princesa. Mas agora já sabe por que fez isso. E eu tenho pena dele porque acho que ele era uma pessoa com muito futuro. É. Ai, tomara que você consiga ajudar ele, Matias. Porque, olha, o Daniel errou, agiu muito mal. Mas ele não é uma pessoa. Eu sei que não é. Agora só temos que esperar a confirmação e pronto. Você é um gênio branca. É mais que genialidade. Eu tenho experiência. Tem muita experiência nisso? Mais do que você imagina. Já deveríamos ter a confirmação. Esta operação está demorando. Quer outro café? Não. Se importa se eu tomar outro? Não vai dar tempo, Daniel. Já vamos terminar, mas... Se quiser... Tá. Pelo seu próprio bem. Espero que não tenha me preparado uma armadilha. Por que diz isso? Eu vou ao banheiro. Fica de olho em casa. Vai com ela, vai com ela, vai com ela. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Detetive, eu conheço muito bem a Branca. Ela é uma mulher astuta e inteligente. Não vou mais encontrá-la. Tem que haver outra maneira. E por que não procuram na casa dela? Já tentaram prendê-la em todos os lugares, menos na casa dela. Não é que não tenhamos tentado. A Branca saiu do último endereço que tínhamos registrado. Mas eu tenho outro endereço onde a gente se encontrava quando não trabalhava mais aqui. E qual é? Anota. É a Rua Viveiros 3B. É o Henrique. Me dá o último endereço que tínhamos registrado da Marisa Del Rio, codinome Branca Campus. Ainda temos uma possibilidade. Vai buscar a patrulha. Todas as viaturas disponíveis para a Rua Viveiros. Repito, todas as viaturas disponíveis dirigem-se para a Rua Viveiros. Temos pistas de que a suspeita se encontra lá. Me solta, me solta, me solta. Vocês não podem me levar. Policial, eu posso te dar muito dinheiro. Mais do que pago a você. Marisa Del Rio, você está presa pela transferência ilegal de fundos. E isso a torna responsável por prejudicar a empresa Monterrubio. Marisa Del Rio, você está presa pela Rua Viveiros.